Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Estou aqui na minha mãe aqui. Estou para tomar um café da tarde com ela aqui. Fala um oi aí, mãe. Como é que o povo aí? Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Oi. Está tudo bem, graças a Deus. Espero que com vocês tudo bem também. Graças a Deus. Vou fazer um cafezinho da tarde aqui. Minha filha veio tomar um café. Vou fazer um cafezinho aqui com ela. Vamos tomar essa bolinha, um cafezinho da tarde. É isso aí. O cafezinho da tarde é muito bom. Café é de mãe, né? Café é de mãe é bom. Café é difícil pessoas que falam que não tomam café. Café é de mãe. Com bebida de bebida, tudo bem bom. Isso, tem meu filho de tomar café desde pequenininho, bebêzinho, se na vez de tomar café. Pois não pode apanhar na boca deles. Não vai com o copo, na cheira. Até minha sobrinha, que pequenininha, gosta de tomar café. Um cafezinho é delicioso. Está bem calor, mas eu comprei um café que é do mesmo sujo. Eu gostei de fazer café no cantor de pano. Fica cafeteira, mas o café da cafeteira não fica um café bom. Eu já acostumei. Eu também gosto de coador de pano também, mãe. Eu estava vindo de cafeteira. Café de... Falei, não, vou usar o coador de pano. É, o de pano é melhor. Comprou um coador de pano. É, mas gostoso. O sabor do café é mais gostoso. Você já ficou direto na garrafa. É, é verdade. É muito gostoso. Já acostumei também, tem jeito não. Tá quente, né? Tá quente, né? Parece que vai chover mais tarde um pouquinho. Muito quente. Cafézinho. Tá cheirando, hein? Tá muito gostoso o cheiro, hein? Aqui, calma os cafés. E café não tem esse negócio aí de calor ou frio. Café... A gente toma todo dia. Tá no frio, tá no calor, né, mãe? É, é a mesma folha. A gente tem café do que um suco, né? A gente tem que tomar um peixe, de verdade. Eu prefiro mais um café. É, é verdade mesmo. O café é mais gostoso, o café. A gente acostuma com o cafézinho. E ela fez um monte de coisa bom aqui, gente, olha. Ó, um queijo, um queijinho. Peguei a cara assim, vamos cortar o queijo. Queijinho. Nossa, esse queijo é uma delícia, né, gente? Sim, mas tá bom. Ela fez pão. Meu Deus, olha que lindo. Não tá inchado. Eu vou te alercer com o queijo, tá, ó, inchado. Fiz doce de leite. No sábado, fiz o pão. Aqui, final de semana em casa, eu fico semana queira. Só fazer as coisas com B. Bonito o pão, hein? Você corta aqui. Na semana passada, eu fiquei... Você ia cortar que eu tô com fome. Nossa, que delícia. Vou cortar aqui, ó. Olha, que delícia divina. Deixa o seu pai lá pra tomar um café da tarde. Tomar um café da tarde. Vai, só. Ó. Vamos lá com o pãozinho, ó. Pai, põe pra você. Vou colocar. Vai, me tomar café da tarde, pai. O cafézinho tá me tirando. Opa, aqui me tirando. Senta aqui, ó. Ó, Marcelo, o cafézinho. Senta aqui. Ó. Que delícia. Nossa, que delícia. Assim. Cacazinho. Comprimento o pessoal aí, vai. Oi, pessoal. Aqui é meu palácio. Aqui nós estamos tomando o café da tarde. E vamos tomar café mais, nós? Vamos tomar café, pessoal. Meu Deus. Que tal café? E esse queijo é lá do meu sítio, da Minhas Roca. Ó o queijo. Aquele maravilhoso. Aqui o cafézinho tá aqui. Mas é muito gostoso. Gostoso mesmo, mãe. O doce dele? Ah, não. Vou comer o pão primeiro. Depois eu como um doce. Primeiro uma coisa, depois outra coisa. Aqui, ó. Comeu. Uma delícia. Vamos comer o pão. Leandro, pão. Ah, que delícia. Nossa, muito gostoso esse queijo. Uhum. Tá com a cara agora. Bem queitinho, né? E esse docinho aqui? É combinando, é doce com queijo, mãe? Hum. E o dia que eu fiz o doce, eu quase não tava lá. Então, eu tô com queijo. Faltou o queijo, né? Que é doce de leite, brilho e queijo. Vamos ver o queijo. Mostrou, né, amor? O cantinho do café da minha mãe? O cantinho do café? Cantinho do café? É que não pode ter alguma coisa diferente, um cappuccino, uma coisa diferente, mãe? Você é doce da mãe, não? Não, não quer não. Aí ela faz ali. Tá bom, tá bom. Tá bom? Quer mais queijo, pão? Não? Não, não vou ficar muito boato. Muito boato. Embora mesmo, pai. Tá bom? Uhum. Mas tá bom. Deus a Deus. Não, não fechou. Muito boato. Olha o Bidu, ladinho Olha o Bidu Ele vai tomar café Forçou o Bidu, olha o Biduzinho aí Bidu está aqui, só Esse aí é meu pitbullzinho preto Bidu, cadê o Bidu para dar Boa tarde Ô Bidu, dá boa tarde Dá boa tarde Vem cá, dá oi lá, olha lá na cama Dá oi Tá meio tímido Tá meio tímido Tá meio tímido É, fica tímido Então tá pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Aqui, café da tarde na minha mãe Se você gostou desse vídeo Se inscreva no canal, compartilhe Ative o sininho Para não perder nenhuma notificação E ficam todos na paz, dá tchau mãe Tchau pessoal Eu queria que vocês viessem Para tomar café Mais nós aqui Mas não pode, mas nós estamos entrando dentro da casa de vocês É isso aí pessoal Mas um dia quem sabe né Vocês podem vir aqui tomar um café aqui na minha mãe, na minha casa Ficam todos na paz Deus abençoe Tchau pessoal Ficam todos na paz Até o próximo vídeo Tchau pessoal, até o próximo vídeo Tchau